Letícia Birkhoer denuncia agressões de ex-marido, tentou e tenta me destruir. Modelo foi casada com o empresário Alexandre Furmanovic, com quem tem um filho. Letícia Birkhoer publicou um vídeo neste domingo, afirmando ter sido agredida pelo ex-marido Alexandre Furmanovic. A modelo diz que ainda sente medo e que tem provas das agressões. Oi, gente. O motivo de eu estar gravando este vídeo aqui é sobre uma nota que saiu na imprensa, na revista Veja. E todo mundo tem me questionado, me perguntado, me mandado mensagens para saber o que aconteceu. Então, o que está escrito lá é verdade, sim. Eu, infelizmente, fui agredida num restaurante, num lugar público, pelo pai do meu filho. E, enfim, é uma sensação muito ruim, muito triste isso ter acontecido. Eu venho aqui falar com todas as mulheres que já passaram um passo por isso, para dizer, não se calhem, denunciem, procurem ajuda, procurem falar com uma delegada de polícia. Tem pessoas aí para ajudar a gente, tá? E denunciem o agressor, porque isso não pode ficar em público, tá bom? Eu fui agredida na frente do meu filho, o que ainda é muito pior, né? Porque a criança não tem necessidade de passar pelo que passou. É muito, muito, muito triste, tá bom? Então eu venho aqui esclarecer hoje o que aconteceu. E a criança não tem necessidade de passar pelo que passou.